Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser aquela receita maravilhosa que a Ana vai estar ensinando pra vocês Que é o que? O lanchinho da tarde O que você vai ensinar meu amor? Fala aí Gente, hoje eu vou estar ensinando pra vocês a receita de um bauru de forno Sabe aqueles lanches que você compra na Lanchonete que é o bauru? Então eu vou fazer um de forno gente, delicioso, que vai ser vários juntos Meus amores, você que vai fazer, deixa aí no comentário Ana, eu vou fazer essa receitinha, Ana, eu vou fazer esse bauru Deixa aí no comentário Então Ana, eu já fiz, ficou uma delícia, Ana, eu fiz Só pra gente saber se vocês fazem ou não, ou é mentira de vocês Então deixa aí no comentário, tá bom? Que a gente vai ler E... A Laura está dormindo Está dormindo Vamos ter que esperar acordar meus amores, pra ir no mercado primeiro, pra depois fazer a receita Temos que comprar todos os ingredientes, que não tem nada dos ingredientes aqui em casa Eu vou comprar todos, e também tem que comprar umas coisinhas pra casa A gente vai aproveitar e vai comprar tudo de uma vez É porque não tem nada em casa, já acabou tudo Só sobrou papel higiênico E tá acabando também Tá acabando também, então bora pro mercado Chegamos aqui Dá oi filha, você tava dormindo É verdade, gente, eu tava dormindo Aí eu acordei, tenho aqui de roupa, agora eu tô no mercado Mas a gente não compra Gente, eu vim aqui agora escolher os ingredientes da receita E aí eu vou fazer assim, eu vou pegar tudo Aí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês Eu vim pegar aqui agora Molho de tomate Eu vou levar dois molhos de tomate Daqui a pouco eu vou lá pro outro lado pegar as outras coisas que vão faltar, tá bom? Vou usar também na receita, gente Pão de forma Vou levar esse aqui, ó Pão de sanduíche Vou levar dois Pra não faltar, né, gente? Não correr o perigo de faltar no meio da receita Até porque hoje é domingo Vai dar pra vir correr pro mercado Queijo mussarela, gente Preciso pegar aqui Eu achei esse aqui, ó, bem barato R$8,49, 400 gramas Vou levar aqui, ó R$400 gramas pra gente fazer o nosso lanchinho da tarde E o presunto, então, gente Eu achei aqui, ó R$4,79 Da Seara Vou levar dois desse daqui Porque esse daqui é só de 200 gramas Então vou levar dois desses Promoção, gente Maracujá R$4,98 Tá bem barato Última vez que eu vi o preço do maracujá Tava R$10,00 o quilo, gente Eu vou levar, então, um quilo pra fazer suco Porque a Laurinha ama suco de maracujá Gente, fica um suco super gostoso E ela ama mesmo Ela toma tudinho o suco Vou levar, então Música 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 Amor, vou falar um negócio pra vocês Vocês mulherada Quando fala Amor, vamos no mercado que eu vou comprar só algumas coisinhas Algumas coisinhas Essas algumas coisinhas que a Anny falou que ia comprar Deu R$178,00 Vem aqui, Anny Vem aqui Me explica Se essas coisinhas eram tudo isso, Anny Ai, gente, não tem culpa Foi quase a despesa, gente Foi quase uma despesa Eu vi uma coisa Aí eu vi aquela coisa Eu tinha outra coisa Eu olhei do lado Tinha mais uma coisa E a gente vai se empurrando, assim, no calor do momento Vocês mulheres Eu vou te falar, viu Vocês aí, rapazes Você aí que é casada E quando sua mulher falar assim Amor, vamos no mercado comprar algumas coisinhas Essas algumas coisinhas Já prepara o bolso, viu Prepara o bolso Porque eu vou te falar, viu Caramba, Anny Você gastou R$178,00 Quase uma despesa, Anny Gente, eu não tive culpa Eu achei que ia ficar uns R$90,00, assim E você também ajudou a mãe Não adianta você dar esse sorriso de quatro dentes, não Não adianta Você ajudar a mamãe, é Você ajudar a mamãe É Tô vendo que Quando a Laurinha crescer mais velha É, você dá risada E quando tiver uns quatro anos, olha Não sei nem Não sei se vai chegar uns quatro anos, não Acho que um pouco antes Acho que com uns dois anos Já vai querer comprar um monte de coisa também no mercado Né Aqui estão os ingredientes, então Vou mostrar pra vocês Aqui eu tô com um pão Esse é Luís Aquele pão de forma mesmo, normal Aqui tá o orégano Molho de tomate Maionese da Helms Aqui tá a mussarela Aqui tá o presunto E aqui eu vou usar dois tomates, tá bom? Primeiro passo, então, que eu vou fazer Eu vou cortar esse tomate em rodelas, tá? Vou cortar os dois em rodelinhas E aí eu vou untar a forma Com a maionese, tá gente? Vou colocar uma camada de maionese no fundo E aí eu vou mostrando pra vocês certinho Como que vocês vão montar o nosso bauru de forma I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Eu untei a forma com a maionese Como eu disse pra vocês, ó Fica assim, ó Bem untadinho Aí, gente, então eu vou colocar A primeira camada de pão de forma Pra forrar o fundo da forma, certo? Aí eu vou colocar O molho de tomate Novo em cima do pão, gente Não pode colocar muito molho de tomate Porque senão vai ficar muito mole, tá? E também o gosto vai ficar muito forte Aí depois da camada de molho de tomate Eu vou vim com a camada de presunto Camada de mussarela E uma camada de tomate, tá bom? E aí depois eu vou colocando Tantas camadas que você quiser colocar Até cobrir a forma, tá bom? Vocês vão acompanhar agora Eu fazendo tudinho, então I wake up without you Baby without I wouldn't know what to Baby without you I wouldn't know what to Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha só como ficou até agora. Olha só como tá bonito. E aí, gente, o processo que eu vou fazer agora, eu vou colocar mais uma camada de pão, tá bom? E aí eu vou colocar de cima de novo mais uma camada do presunto, da mussarela. E depois, por último, mais uma camada de pão com mussarela, tá bom? Pra finalizar. Aí você, na sua casa, você que decide se você quer fazer só com dois pão ou com três pão. Aí você escolhe aí o jeito que você quer fazer na sua casa, tá bom? Então, bora terminar logo esses bauru pra gente experimentar, né? E tem gente que quer experimentar aqui também, entendeu? É, a gente trouxe pessoas pra provar, né? Tem umas visitas aqui, viu? Que sentiu o cheiro lá da casa dela. Quem está? Quem? No final eu preciso ouvir, então. Agora está pronto o nosso bauru, ó. Eu coloquei três camadas de pão, certo? Vou colocar ele pra assar agora, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui. Olha que lindo que tá as camadas. Vou colocar ele pra assar por mais ou menos 20 minutos. E eu venho mostrar pra vocês o resultado dessa delícia, gente. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. Gente, olha o nosso bauru, que lindo. Deixa eu mostrar aqui, olha lá, gente. Olha só que delícia. Eu vou até sair um pouquinho de perto da Laurinha, porque senão ela mete a mão aqui, e tá quente. Meus amores, tenta fazer na sua casa isso daqui, olha que delícia. Tenta fazer na sua casa, vocês não vão se arrepender. Olha, até a Laurinha tá com água na mão. E vai comer tudo, vai comer sim. Meus amores, tenta fazer na sua casa, vocês não vão se arrepender pra um café da tarde, né, amor? Agora eu quero saber de vocês, gente, qual é o lanchinho da tarde que vocês costumam fazer aí, quando tá a família toda reunida, né, aquele domingo lá, que tá todo mundo em casa, gente. Deixa aí nos comentários, ou deixa aí também uma receita que vocês querem que eu faça, uma nova receita aí pra vocês, vou tá fazendo pra vocês, tá bom, gente? Agora bora partir logo esse bauru aqui, pra ver como que ele tá por dentro, gente. Olha, olha o cheiro. Que delícia. E vamos lá acompanhar com a gente comendo aí, e abrindo esse bauru aqui pra ver ele derreter, não. Vamos lá, gente? Então, até amanhã, até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o joinha, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, e até amanhã. Tchau. Let's go. Summer's gone, latching on. Não sei nem saber seu nome Mas você ainda está em minha cabeça Underneath Rays of gold A nossa cobaia, gente Olha isso, meu Deus Olha que luta Aí sim, olha como é então Não sei nem saber seu nome People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag I lose control of myself Can't find you anywhere Been trying for too long I give up my luck Been looking everywhere It doesn't make sense, no So bring it back Cause I need you on the dance floor 4am and we go home I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger I could be your Yeah, you should be on the dance floor